Com certeza, estamos aí na luta, vamos ver se a gente consegue aí um empate. O nosso companheiro Joe Valença disse que você é o sanfoneiro do Netinho do Forró. A sanfona vai tocar hoje no gramado do Rivadávia Macedo? Tá sendo gostoso aqui, vem cá, com a galera aqui, e se a sanfona toca, né? Ok, nosso muito obrigado e boa sorte no segundo tempo. Ok, goleirão o Adelson, Adelson 1x0, mas a equipe tá focada buscando empate. Ou até mesmo a vitória, porque é muito importante pra equipe, pra ir pro último jogo contra Itapé, com condições de classificação. É verdade, temos que focar hoje, buscar o resultado, ficar diverso. Mas com certeza, a gente vai no segundo tempo, aí vamos conseguir os resultados, né? E hoje é o jogo principal, né? Tanto pra gente, tanto pra eles. Se a gente conseguir sair bem aí com a vitória, com certeza, com a Itapé, é a classificação da Europa. Ok, até o segundo.